É um projeto que foi elaborado em conjunto com a assessoria jurídica da Prefeitura, a doutora Selly, a doutora Elon e todos os profissionais. É um projeto bastante complexo, porque nós colocamos para apreciação da Câmara de Vereadores um projeto que muda a nomenclatura de monitora para professora. Então, pessoas que prestaram um concurso no passado para um determinado cargo, se a Câmara entender que tem a legalidade e aprovar esse projeto, passarão a ter uma função de professor. Então, muda a denominação do cargo. Por que disso, Roseli? Essa é uma reivindicação antiga da classe das monitoras, porque antigamente a creche era os cuidados da criança e depois mudou. É um centro educacional infantil, que é o CEMEI, um centro educacional infantil. Então, a função que ela faz é uma função pedagógica, uma função de ensino. Isso vai ter um impacto financeiro para os cofres do município. Então, também tem um estudo feito do impacto financeiro nas contas do município. Mas, com esse projeto, no meu ponto de vista, nós vamos estar sanando um dos problemas de funcionalismo público do município de Piuí. Sim, porque já é uma luta antiga mesmo, como o senhor mesmo disse aí, dessas monitoras que faziam o papel de professoras, mas eram denominadas monitoras. Isso mesmo. Aí, juntamente nesse projeto, como você bem lembrou, que é uma reivindicação muito antiga, nós estamos, nesse mesmo projeto, Roseli, criando um outro cargo, que é o de auxiliar de educação, vamos dizer assim, que é a pessoa que vai fazer a função da monitora, que são os cuidados ali da criança, dos alunos que frequentam o CEMEI. Então, adequa um cargo de monitor para professor, que é o OPEB 1, professor de educação básica em nível 1, para quem tiver as exigências de currículo que elas têm, nós já verificamos isso, e criamos um outro cargo para fazer a função dos cuidados que vai auxiliar essas professoras dentro de sala de aula. É um projeto, assim, ousado, do meu ponto de vista, porque é um projeto que envolve um custo, conforme eu acabei de comentar aqui na entrevista, mas que nós estamos dispostos a regularizar essa situação, que é uma reivindicação muito antiga dessa classe de educadores aqui do município de Piuí. Sim, eu estou falando uma dúvida. Quanto às professoras efetivadas, elas sofrerão algum prejuízo aí, essas monitoras sendo agora classificadas como professoras? Não, não há nenhum prejuízo para os profissionais efetivos do município. Quem já é efetivo, quem no cargo de professor, no cargo de educador que nós estamos falando, está tudo normal, segue da mesma forma como era antes. Inclusive, se vocês pegarem o projeto de lei e esmiuçar esse projeto, forem estudar, até quem vai ingressar, quem já está como professora, tem alguns, vamos dizer assim, me foge um pouquinho a palavra, algum privilégio em relação a quem está ingressando como professor. Então, na escolha de turma, qual a sala que vai fazer, vai lecionar, essas pessoas que já estão, tem alguma vantagem em relação a essas pessoas que estão entrando. Mas tudo feito com muita transparência, dentro da legalidade, e eu acabo de falar, nós estamos oferecendo esse projeto para apreciação da Câmara de Vereadores. Ali pode ter discussões, pode ter pessoas que não concordam com algum ponto de vista ou outro, e nós aqui estamos abertos para o quê? Para dialogar e chegar num denominador comum que seja bom para a administração pública, para os servidores, aqui no caso da educação, e na linha de ponta final que atenda a nossa população. Certo, e de qualquer forma, será para o ano que vem. Isso, nós deixamos explicitados isso no projeto de lei, que entrará em vigor no primeiro bimestre de 2023. Por que disso? Um dos motivos, nós temos algumas professoras contratadas, que se nós fizessemos essa transição com a partida de futebol em andamento, com o período letivo em andamento, ia dar muito tumulto para o setor educacional, e os alunos seriam muito prejudicados, esse é o nosso ponto de vista. Então, quando chega no final do ano, há uma rescisão de contratos de pessoas contratadas, não é lógico, professores contratadas. Na efetivação desses professores, o número de contratados será menor o ano que vem. Então, nós teremos um gasto, um novo cargo, que é o auxiliar de educação, mas os professores contratados irão diminuir o volume. Por que? Nós teremos professores efetivados, que irão mudar de monitor para professor.